Mesmo após um ano de seu lançamento, Fallout 76 continua sendo uma verdadeira piada no mundo dos games. O game lançou quebrado, cagado, feio, totalmente desbalanceado, e o que se esperaria é que ele iria melhorar com o tempo. Mas não, a Bethesda, como sempre, é diferentona e gosta de piorar os jogos, né, quando o serviço é online ao longo dos tempos. E como se não bastasse a questão deles adicionarem um monte de microtransações, microtransações Patreon que você paga pra melhorar o seu personagem e ter vantagem competitiva, que é um absurdo. Agora eles também estão passando um paninho pra hacker, porque não é possível, não tem outra maneira de dizer isso se não passar paninho pra hacker. Porque veja bem, galera, quem falou que vocês é online ao central, e agora eu e o White vamos explicar como que a Bethesda deixou hacker de Fallout 76, que estavam destruindo o que tinha sobrado do jogo, impune isso. Os caras vão lá, fizeram, pintaram, bordaram, fizeram todo o caos, e a Bethesda nem puniu eles, velho. Tipo, vocês não fizeram o mínimo, velho, sério. Não, não dá pra entender, velho. A gente trouxe, a real que esse vídeo aqui é uma atualização, basicamente, uma continuação do vídeo de ontem. Então se você não viu o vídeo de ontem, eu recomendo você ver. Que é onde os hackers aí, basicamente, invadiram o Fallout 76, estão hackeando tudo, estão quebrando o jogo completamente, estão destruindo, né, literalmente, o jogo. E a Bethesda, né, basicamente, estão cagando, eles estão demorando pra responder, e quando respondem, respondem mal, velho. A gente esperava muito mais essa resposta da Bethesda, e a gente vai passar pra vocês hoje. Você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E como a gente falou, né, foi ontem mesmo que postamos um vídeo falando que hackers estão destruindo o que sobrou de Fallout 76. Depois dá uma olhada pra você ver todas as coisas incríveis que saíram. Mas, em suma, a gente teve um período de Fallout 76 de graça, né, era um período de teste, qualquer um podia jogar Fallout 76 de graça. E exatamente, olha só que genial, exatamente no momento que a Bethesda liberou o game de graça pra qualquer um testar, um hacker foi lá e liberou na internet uma linha de código de hacks que permitia que você spawnasse qualquer arma, com qualquer benefício, qualquer recurso, qualquer coisa, até NPCs dentro do jogo. Você conseguia spawnar um exército de NPCs que iam ficar defendendo a sua base sem você fazer nada. Então, basicamente, quebrou o jogo, porque tava todo mundo usando isso. E ele ainda falava, ó, aproveita que tá o final de semana aí, de gratuito, com contas aí, free, cria um monte de conta fake e usa essas contas pra poder spawnar os itens e você não leva a banho. Então, ou seja, foi um caos total. A galera tava levando insta-kill, tava spawnando bomba nuclear no meio do servidor, tinha uns EP-linhos do Fallout 4. Mano, foi uma brincadeira, assim, maravilhosa. Depois dá uma olhada naquele vídeo, porque o que pintaram e bordaram no Fallout não foi brincadeira. E aquela coisa, né, White? O jogo já tá todo cagado, a Bethesda não tá nem aí, a Bethesda só quer saber de ganhar dinheiro, né? Eles fizeram aquela palhaçada do Fallout 1st, que é uma assinatura de... Era quanto? 400 pau, né? 400 conto, e se os caras não quisessem ganhar dinheiro, eles não teriam quebrado a promessa deles de que o jogo só teria cosmético, né? Quando eles viram que a água batou na bunda, né? Que a galera começou a ver que o jogo ia flopar mesmo, abandonar, eles falaram o quê? Não, agora as 10 pessoas que ainda jogam Fallout 116 vão sofrer, porque a gente vai colocar item P2W aqui. E a gente mudou de ideia porque a gente quis, dane-se vocês. É isso, mano. É realmente enojável, velho, é enojável. Porque ao invés deles melhorarem, eles continuam piorando, né? Os caras não têm vergonha na cara. E aí o que aconteceu é que, mediante a todo esse caos, né, que passaram-se diversos dias, não foi um, não foi dois, foram vários dias que isso ficou rolando, continuou rolando, continuou rolando, finalmente a Bethesda respondeu no último dia 18. Então, olha só, a gente vê aqui um post no Twitter em que o suporte da Bethesda diz que estamos planejando trazer o Fallout 76 offline para todas as plataformas às 10 horas de amanhã, dia 18 de dezembro. E aí a gente, né, teve o servidor caído por algumas horas, todas as plataformas, e a gente tem esse post no site oficial da Bethesda que diz que A manutenção está concluída e trouxemos o Fallout 76 de volta para todas as plataformas. Durante o tempo de inatividade de hoje, removemos os itens que só podiam ser obtidos por trapaças ou com abusos de alguma maneira de exploração. Também implementamos medidas adicionais para lidar com essas explorações futuras. Além disso, a comunidade nos informou em voz alta e clara que Santa Tron não estava sendo generoso o suficiente com seus presentes de feriados. Graças aos seus comentários, aumentamos significativamente as chances do seu Santa Tron encontrar um presente de feriado quando você for procurar. Muito obrigado pela sua paciência durante o tempo de inatividade. Ou seja, os caras foram lá, derrubaram todos os servidores, deram uma atualização, deram um patch e, de acordo com eles, eles removeram todos os itens que só podiam ser obtidos com trapaças. Ou seja, quem vê isso daqui pensa, beleza, a Bethesda foi lá, demorou, mas resolveu. Acabou, acabou os hacks, né? Acabou. Só que não. Veja bem, galera. O hacker original que liberou a trapaça para todo mundo poder baixar foi lá no fórum Unknown Sheets, que é o fórum que ele postou o hacker originalmente, e falou que, sim, no dia 18, o hacker foi pateado. Ou seja, ele não consegue mais usar o patch. Entretanto, tem uma pegadinha. Por quê? É confirmado pela comunidade que a Bethesda apenas removeu itens que não poderiam ser obtidos de maneira convencional. Ou seja, veja bem, essa imagem aqui mostra uma arma que está com 4, 5 estrelas aqui. Está vendo? Diversas estrelas. Essa daqui que é uma arma que tem características lendárias. No Fallout 76, você só pode ter uma arma que tem no máximo 2, 3 características lendárias. 3 habilidades passivas lendárias. E os hackers estavam colocando armas com 4, 5. São armas que, em tese, não existiriam. São armas feitas por modificação. A Bethesda só tirou coisas assim. Coisas que você não poderia obter sem o mod. Tá, então, basicamente, aquelas caixas que vinham, tipo, vários suprimentos com munição. Então, tudo aquilo ficou no jogo. Eles só tiraram coisas impossíveis de você conseguir no jogo. É isso? Sim, sim. Tudo que os hackers aproveitaram de munição, armas normais, recursos... Tudo está lá ainda. Tudo está lá. Armaduras. Tudo. Se o cara duplicou lá 500 armas, está lá ainda. Está tudo lá. Está tudo lá. A Bethesda só tirou coisas impossíveis de serem alcançadas. Ou seja, beleza. Você tirou as coisas absurdas. Mas é como colocar um band-aid num tiro. Você levou um tiro e está botando um band-aid. Porque está vazando em todo lugar, mano. O cara duplicando arma, fazendo armadura, ele já quebrou a economia do jogo, basicamente. Acabou. O cara já tem suprimento infinito ali. Munição infinita. Então acabou o jogo. E não só ele. Não só ele. Você pode pensar. Tá, beleza. Mas só os caras que hackearam... Não, eles distribuíram para todo mundo. É, exatamente. A questão é que a galera no Fallout 76, as poucas pessoas que continuaram jogando, começaram a distribuir os itens que eles hackearam. Então, em tese, agora todo mundo que estava jogando Fallout 76 durante esse episódio, agora está cheio de luxo, está cheio de coisa. Não tem mais por que jogar, porque já pegou tudo o que queria. Ou seja, ainda assim, cagou a economia. As pessoas que hackearam, as pessoas que fizeram as coisas, estão impunes, não derrubaram a conta de ninguém, não levaram o banho, não levaram nada. E quem utilizou dos hacks para ganhar itens, os itens ainda estão lá. Ou seja, adiantou de nada. Os caras saíram impunes. E isso é a prova, né? Como o suporte da Bethesda, como a maneira que eles tratam os games online deles, é no mínimo, assim, precário, né? No mínimo, assim, tipo, fraco. Para falar pouco, né? A gente esperava da Bethesda um jogo single player, aí os caras inventaram de fazer um jogo como serviço, dá nisso, né? Sentimento by a era que eu estou sentindo. Anthem 2.0, Anthem 76. E aí eu estou pensando também na questão de, tá, mas eles falaram que atualizaram, removeram os itens e tal. Mas isso é um terço dos problemas. A gente também tem o problema dos caras fazendo os NPCs. Eles não removeram nenhum NPC. Eles não removeram isso. Tipo, isso ainda está funcionando no jogo, pelo visto. Então, tipo, está vendo como foi uma atualização ok, mas não resolveu tudo. Continua ainda com... Foi botar um band-aid. Botou um band-aid ali no seu tiro que você levou no braço. Acabou. E eles acham que isso... Mano, é impressionante. Os caras demoraram dias e dias e dias e nada. E não veio uma solução definitiva, né? Não veio uma solução. Tipo, olha essas imagens. A galera está entrando no Fallout 76. Ainda tem a porra do Zepelin, velho. Tem o Zepelin do Fallout 4. Nem tem esse Zepelin no Fallout 76. Os modders, os hackers colocaram, mano. Ainda está lá online. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. O hacker original que liberou aquela atrapaça foi no fórum... Confirmou. Não consegue mais usar aquele hack, tá? Mas ainda tem outras maneiras. Olha lá. Ele mostra que ele ainda assim, apesar de terem colocado uma atualização para aquele hack, ele ainda consegue hackear e clonar armas de outros métodos. Ele está trabalhando agora mesmo em outros métodos para, tipo, conseguir spawnar baú cheio de recursos. Olha o nível que chegou o jogo, mano. O hacker recebe... No dia que está rolando a atualização do jogo, o hacker está falando que já tem outras maneiras que ele está testando ali de fazer o... Mano, o que é isso, mano? É uma piada, velho. É uma piada. Esse jogo é uma piada. A Bethesda... Eu digo para você que a Bethesda chegou no fundo do poço com esse jogo. E para ela sair, velho, ela tem que mostrar... Qual que é a próxima franquia que eles estão fazendo? É Starfield, não é o nome? Tem que ser um jogo muito bom e o próximo The Elder Scrolls também, velho, para eles se recuperarem. Porque, na boa, velho, esse jogo aqui matou a reputação da Bethesda, velho. Matou a reputação deles. Eles vão ter que reconquistar agora o público. Claro que os fãs... O cara nunca esquece do que a Bethesda fez. Se a Bethesda lançar um jogo bom lá, você não vai jogar, cara? Você vai jogar. Você não vai esquecer. Você não vai deixar de gostar da Bethesda. Mas decepcionou muito, velho. Tipo, hoje eu olho para a Bethesda e falo assim, ó... Meu Deus, cara. O que vocês se tornaram, cara? Vocês não punem nem os hackers. Cadê o banimento de todo mundo? Não tem ban, velho. É ridículo, velho. É uma relação de confiança, né? E a confiança que a gente tem na Bethesda... Acabou. Pode ter jogos bons do futuro. Podem ter games e gameplays incríveis no futuro. Mas a confiança é zero. A gente vai entrar ali com um grain of salt, entendeu? Com um solzinho de não vai confiar em nada. É basicamente isso. E, mano, é inacreditável. Os caras demoram muito para fazer uma coisa. Qualquer coisa, os caras demoram demais. Os caras não respondem nas redes sociais. Os caras não respondem no suporte. A gente passou o ano inteiro trazendo um monte de notícias de Fallout 76 absurda. E mesmo agora, faltando poucos dias para o fim do ano, continuam brotando cada vez mais problemas de Fallout 76. Então, assim... Esse jogo, para mim, é tipo um ento, mano. Já morreu, entendeu? As pessoas que... Poucas pessoas que continuam jogando isso aqui estão pedindo para apanhar mesmo, tá? Basicamente com fetiche em apanhar. Porque não tem outra palavra, mano. A Bethesda está cagando, a comunidade está cagando. E esse jogo é um meme. É isso que ele é para a indústria dos games. Ele é um meme. É um game que está ali só para ser odiado, hateado e para a gente rir. É um exemplo para não ser seguido. Exatamente. Exatamente. Então, galera, agora que vocês estão cientes do grande band-aidizão da Bethesda, eu pergunto para vocês o que vocês acham do futuro de Fallout 76. O que vocês acham da maneira que eles estão tratando os hackers? Da impunidade que está rolando no Fallout 76. Deixem sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.